Moradores e comerciantes de Três Lagoas vêm sofrendo com os arrombamentos e furtos praticados por usuários de drogas que às vezes dão prejuízo maior no arrombamento do que no próprio furto. Veja como é que foi furtado ontem aqui na cidade e veja se não é revoltante o caso desse. A polícia militar foi chamada para atender o registro de furto ontem no finalzinho da tarde, já começo da noite, na avenida Capitão Limpo Mancini, próximo ao centro. A polícia militar, em conversa com a vítima, acabou descobrindo que um homem teria invadido uma residência e furtado vários produtos, entre eles alimentícios. Após rondas pela região da residência onde foi invadida, os policiais militares conseguiram encontrar um homem, bastante conhecido no setor policial por diversos furtos. O homem estava carregando consigo um anel dourado no dedo anelar. Os policiais fizeram a abordagem no mesmo e com ele encontraram uma turquesa, aqueles alicates de eletricista que estava em um dos bols. Com ele havia uma mochila. Dentro, os policiais encontraram bolachas, biscoitos, salgadinhos, refrigerantes e uma geleia, além de pedaços de fio de cobre. O homem relatou que não havia furtado a residência, mas não negou ter invadido. O homem foi levado para o local e foi reconhecido pela vítima. Depois, foi conduzido para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado por invasão de propriedade e também por furto. A polícia militar relata que os crimes de furto vêm sendo constantes em Três Lagoas por conta do alto número de usuários de entorpecentes, que acabam fazendo os pequenos delitos para trocar os materiais em drogas. E que o combate às bocas de fungos são necessários para que esses locais sejam extintos e, assim, esses usuários não tenham local para adquirir entorpecentes e nem para vender os produtos subtraídos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima no telefone 190 da Polícia Militar.